Oi gente, estamos aqui com mais um Tambo React e hoje temos o casal... É... Erros de gravação, hein? Javier Rodrigues, o nosso querido Javier Rodrigues. E Fátima Vitale. Mas eu confesso que é porque eu não conhecia bem a Fátima Vitale. O Javier Rodrigues já teve tantas parceiras que eu não decoro o nome de todas. Então vamos lá, vamos ver esse cara que é assim... Ele é a história do tambo bíblico, né? É verdade. Começou o menino. E lógico, uma das grandes parcerias que ele teve no começo foi com a Geraldine. Que talvez foi uma das parcerias de mais sucesso, porque foi a primeira, né? É como o casal é projetado, né? E aí depois a parceria dele se desfez, ela tem outro parceiro e ele teve várias parceiras. E nesse momento aqui a gente escolheu ele para analisar dançando uma milonga, parece, né? La Milonga de Buenos Aires. Alguém começa ao vivo com a orquestra solotão. Bem empregado. É, a cara dele. Vamos ver, né? Eu quero fazer salto, não sei o que é. Eu não vou bater barulha não, porque eu não sei se eles vão dançar bem. Nada, eu tenho certeza. E aí, que lindo, já entram brincando, hein? Que longo é difícil você ficar parado se você querem dar uma mexidinha. Nossa, muita sintonia. Olha o tamanho dos passos dessa mulher. Os dois, né? Não, é a pena. Porque a mulher só olha para a mulher, né? Infelizmente, essa é a realidade. Acontece com vocês também? As mulheres olham mais para as mulheres e os homens olham mais para os homens olhando para a mulher. Ela dança muito lindo. Olha esse abraço conectado. É legal como esse rosto colado assim, de ladinho. É, no milongueiro, né? Lindos. Muitos giros, né, ali no meio da milonga Acho que vai dar uma escorregadinha, hein Faz parte de dançar milonga, vai dar uma escorregadinha Ai, que lindo Esse movimento é bem característico, né, da milonga Sorrindo, levou a galera agora Isso é difícil Muita dissociação, né A orquestra também é maravilhosa Verdade Gente, é mais fácil do que parece, né A gente vê as pessoas achando milonga e, nossa, parece uma coisa inacessível Mas depois que você começa a se divertir, não é tão complicado, não Dá pra se divertir muito É verdade, vou até pausar aqui, porque senão a gente acaba perdendo, né É verdade Observem como eles dançam em contratempo, né, porque eles têm bastante habilidade Mas tem momentos que eles dançam em tempo, né Então o segredo é esse, né, pra quem tá conversando Até pra descansar, né É, dá aquela respirada, também a música pede, né, a música de onde desacelerar E aí eles já foram mais tranquilinhos, pisando no tempo, né E é bonito ver essa variação também, né, porque se você dança o tempo inteiro em contratempo Tu vai ficar meio estranho O legal é brincar com as velocidades Perfeito Eu vou usar essa luz Ah, lindo Bem deslocado, né Eita menino, que nem a gente fala aqui no Ceará A gente tá brincando, né Olha só, teve até uma L no final Lindo, amor Arrasaram Convidamos vocês pra assistir mais vídeos deles É, realmente, o Javier principalmente, né Que eu conheço há mais tempo É, é um, como eu falei, uma lenda viva do tango Sabe muito Aqui ele tá dançando milonga, né E a gente vê como, é a cara dele, né Esse jeito abraçado de dançar Por ele estar dançando no palco Ele separou um pouco mais, né Pra mostrar movimentos mais vistosos, digamos assim Sim Mas eu achei maravilhosa a dança Eu nunca tinha visto esse, esse dançando, assim Sim, eu que sou E ficou muito bom mesmo Sim, nossa, é lindo ver o abraço, né A milonga, ela pede muito o abraço E a diversão, né Não é uma coisa rígida, né Que você mantém uma elegância exagerada Não, você solta o ombro, né Balança a cabeça Você realmente se diverte mais Então é muito legal ver um casal, né Que é profissional Se deixando levar por isso também, né Eu gosto muito Eu me sinto assim mais Poxa, é mais real, né A própria milonga, ela pede muito isso, né Então é lindo essa diversão acontecendo no palco, né E ela é muito boa, viu Acompanhou todos os passos que ele fez Com muita agilidade, com muita precisão E sorrindo, né Com sorriso no rosto Então, nota 10 Sim E vocês, o que acharam? Conta pra gente aqui nos comentários Que a gente quer saber, hein Um abraço e até o nosso próximo Tango React Tchau 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 Tchau